E aí família, tudo certo? Espero que sim, graças a Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E hoje trazendo pra vocês novidades referentes à próxima temporada 2 Agora sim, temos informações dos personagens do passo de batalha, armas do passo de batalha, entre outras coisas Mas antes de começar a falar sobre as novidades, vamos reagir ao trailer da próxima SISMO E também lembrando vocês, quem não é inscrito, se inscreva no canal E também ativa o sininho, quem não ativou o sininho, quem é novo, deixa o likezão para fortalecer muito o game, tá bom? Muito obrigado aí, e bora! Pau na máquina, meus amigos! Aí o 3 da SISMO 2, vambora! Aumentar o sonzinho Heavy Metal SISMO 2 É a Sofia Maneiro, mano Caraca, pique Mad Max, mano Caraca, Mad Max na veia Gostei aí, pessoal, o que vocês acharam desse trailer? Achei maneiro, hein? Essa aqui é a Sofia, ó É a Sofia Ali é a Nyx A personagem lendária dessa SISMO 2 Esse aqui, não vou me recordar o nome dele, tá bem diferente Ó, tá caçando ele, ó Ah, essa parte engraçada, ela mete o pé Caraca, ela tá correndo Perna pra que eu te quero Ela baixou a cabeça e papi, meu irmão Mandou o Vasari Foi embora Caraca, maneirão também esse personagem, cara Eu acho que esse aqui é do passo de batalha Pô, tá bem... Cara, tá bem da hora, mano É pós-apocalipse mesmo Eu achei, legal Ó, esse aí é o Kilgore, ó É o Kilgore com a M4 lendária Bora, mandou Olha lá, ele mesmo, ó A M4 lendária tá bonita É uma guitarra O caminhãozão Também tá maneirão esse personagem aí, hein? Ó o Golia chegando pra botar terror Caraca, parou o caminhão no braço Braba, hein? Respeita Show de bola Agora, vamos para as novidades Vamos aqui para a parte superior Season 2 Heavy Metal Lembrando que a próxima temporada chega na próxima quarta-feira Dia 22 às 21 horas E a qualquer momento podemos ter uma nova atualização De alguma versão do COD Mobile A versão chinesa já anunciou que daqui a quatro dias Ela vai receber update Então a versão coreana pode receber amanhã ou hoje A versão global também pode receber na segunda-feira Mas muito em breve vamos ter alguma versão recebendo update Ok? Rei todo gás sem freios em COD Mobile temporada 2 Heavy Metal Apenas os operadores mais difíceis podem operar Para sobreviver as batalhas que estão por vir na temporada 2 de COD Mobile Heavy Metal Com o tema pós-apocalíptico Traz um novo mapa E modos multijogador Uma nova classe pair-royal O rift de assalto Maddox Além de desafios sazonais Recompensas em um passo de batalha totalmente novo Lembrando, um pouco mais cedo eu fiz um vídeo mostrando o novo modo Golias Também falando sobre o novo modo controle do caos do multiplayer Também mostrando a nova arma Maddox Um vídeozinho bacana que eu postei mais cedo Quem não ouviu, dá uma olhadinha lá que tá da hora Tá bom? O operador mais procurado da Atlas Corporation, Elias Está escondido nas ruínas de Las Vegas Aceitando recompensa da Atlas pelo alvo Marshall e seu pilotão vem cobrar Vão atrás Após o apocalipse, aqui está o COD Mobile Season 2 Heavy Metal Apresentando o mapa Diesel O modo Golias E também a nova classe launcher do modo Bear Royale Também falei sobre ela no vídeo mais cedo Lançar missa E muito mais Esta nova temporada promete ação épica e recompensas abundantes Aqui fala sobre a data que eu já comentei Dia 22 de fevereiro, quarta-feira, às 21h Passo de batalha Heavy Metal Nova arma e vantagem gratuita Está aqui, a Madox, Rift de Assalto Que veio diretamente do COD Black Ops 4 Níveis gratuitos do passo de batalha No escalão 14 vem a nova arma, a versão dela é gratuita Perdão No escalão 21 do passo de batalha Vem a nova arma A Madox No escalão 14 vem o novo perk, que é a unidade de suporte Também fiz um vídeo falando sobre esse perkzinho E no escalão 50 vem uma DRH também de forma gratuita Isso no passo de batalha gratuito Níveis do passo de batalha Premium Adquira o passo de batalha Premium Os personagens do passo de batalha Premium Tem aí o Marshall Deadman Tem a Domino É ela, vai estar no passo Aquela que eu mostrei Eu vou mostrar para vocês também É uma reesquina do Mino Aí quebra Sempre tem um personagem que quebra as pernas no passo de batalha Pode agradar um E também Não pode agradar Não vai agradar outros jogadores E também tem um personagem em Beck As armas do passo de batalha são QXR HBR3 SPR Cosca E a Madox Então aquele vazamento Que eu falei Em alguns dias atrás em um vídeo Tá confirmado Tá bom? Essas são as armas do passo de batalha Não tem imagem por enquanto Mas assim que sair alguma informação Vou trazer para vocês Aqui no canal também Assinatura do passo de batalha É... Para quem não sabe Existe uma assinatura Que você paga o valor mensal Você recebe o passo de batalha Premium Mais outras recompensas Recentemente Não está agradando muito Essa assinatura Não vem coisas tão boas Então Não está valendo muito a pena Assinar E as recompensas De assinatura mensal Forças Terrestres E segunda temporada São essas A personagem Wraith A Ritek A MR E também Uma mochila Backpack 2 Multijogador Novo mapa E modos Novo mapa do modo multijogador É o mapa diesel Do Black Ops Cold War E também tem um novo modo O modo Golias Entre na partida com Golias E luta contra outros Golias É um desafio estilo dominação Onde os jogadores lutam Por 3 pontos Capturando o mapa Capturar 1 ponto Recompensa Uma queda de bateria Que os jogadores Podem coletar Para atualizar ainda mais As habilidades Do seu Golias Os Golias podem aprimorar Um upgrade Do poder azul Vermelho e prata Oferecendo as seguintes buffs Azul Obtém uma arma Corpo a corpo Com um dano aprimorado E uma nova habilidade De deslizamento Junto com a velocidade De movimento Mais rápida Vermelho Equipe O purificador Lança chamas Além de obter Um aumento de saúde E redução de todos Os danos recebidos E o prata Ganha o poder de fogo aprimorado Junto com um aumento De dano E saúde Maneiro esse modo Golias Guerra de robôs É o Optimus Prime Transforma Chegando no código mobile O modo controle do caos É bem semelhante Ao modo control Só que no control Tem a quantidade de kills De baixas O limite Esse não Esse é o respawn É infinito E é o modo Zona de conflito São dois pontos Não é Igual a dominação A equipe que dominar Os dois pontos Atacando Ganha E quem defender Tem que defender Contra os adversários Não pode deixar Dominar os dois pontos Tá bom? A nova classe Do Battle Royale Também mostrei aqui No canal Que é a Revenge Lounge É uma torreta Que fica disparando Míssel Contra os adversários Também é contra Os veículos terrestres E também contra Um veículo aéreo Que é o helicóptero Passar no raio E toma míssil Eu não achei tão forte Assim Mas vamos ver na prática Como é que vai ser No evento temático Black Gold Brown Em frente a desafios Diários No Multiplay E também Battle Royale Para ajudar a extrair O combustível necessário Para realizar suas operações Continue perfurando Para obter mais combustível Durante o evento Para progredir na trilha De recompensas Complete as suas missões Todos os dias Para desbloquear As recompensas As suas missões Incluindo uma S36 E a personagem Capitão Park Vamos ver se Vai valer a pena Aqui A Park O pessoal gosta Personagem bacana Loja de ingressos Por tempo limitado Aberta até dia 12 de março Muitos de vocês Estão comentando Nos meus vídeos Eu estou olhando Pensa que não Mas eu vejo Eu leio bastante comentários Referentes a esse evento Ah M2 O evento acabou Não tem mais ticket Como é que eu vou pegar Então Já tinha comentado isso Outras vezes O evento Ele vai durar bastante Ele vai até O dia 12 de março Então Vai ter mais uma outra rodada Então novos stickers Vão ser possíveis Para realizar a aquisição dele Você jogar Ganhar Acumular E trocar Por recompensas Gratuitas Tá bom Então vai até o dia 12 de março Novos desafios sazonais E eventos sem destaque Heavy Meta Apresentará novos desafios E eventos sazonais Recompensando skins De operador Diagramas Que são os projetos de armas XP de parte de batalha E muito mais Como parte de recompensa Da segunda temporada Obtenho um novo anexo Exclusivo Da M4 Que é A lança granada Equipe lançador de granadas Unbarrel Caraca Na M4 Para ataque alternativo Explosivo Que é perfeito Para desalojar Grupos inimigos E limpar pontos objetivos Mano Caraca Eu vou botar uma tararada Na M4 Meu amigo Cara Que doideira Verifique a guia de eventos Do jogo Durante a temporada Para obter mais informações Incluindo recompensas De emissão diária E os itens Que você pode ganhar No novo login Mensal Não mostra Qual a recompensa Do login diário Mas depois vamos ver Está aqui uma imagem De alguns personagens Deixa eu ver Se vai abrir Aqui a imagem Esse aqui Esse aqui é do passo Que vai voltar Mas deixa eu Abrir nova guia Que eu consigo ver Pronto Aqui Esse aqui é de roleta Vem com uma GKS lendária Anix Também é de roleta Lendária Versão lendária Com um HS0405 Esse aqui Deve ser do passo De batalha Provavelmente Aqui ó QXR do passo de batalha Até que está bonita A QXR Essa parte da frente Aqui dela é legal Tem uns espinhos Vermelha Coronha bonita Maneirão Do passo de batalha Também Aparentemente Essa aqui É a domínio Do passo de batalha É uma re skin dela Não mudaram nada Enfim Essa aqui foi De quebrar as pernas Mesmo Provavelmente Essa aqui é a cosca A sniper na mão dela Também é diferente Achei bonita Deixa eu voltar aqui Ó Aqui fala sobre As personagens E personagens Que vão estar No Como roleta Nyx Star Trek Que é Essa aqui ó Deixa eu abrir Essa imagem também aqui Ó Essa aqui é A personagem lendária Com HS lendária Caramba Mas HS lendária É bonita tá Bonita Esse aqui é o Kilgore Também vai vir Na roleta Meio keys Meio keys né Lembra aquela banda De rock keys Algum integrante Dele lá Um doze integrante A M4 é uma guitarra E é bonita Pra caramba Tá E essa aqui é a Sofia Com a Fenec Com a Fenec lendária Vai vir a Sofia também Junto com essa arma Aqui lendária Na roleta Fenec O outro personagem Ele se chama Acho que é Qual o nome desse personagem Sempre eu esqueço Mas tá diferente também Eu confundo um pouco O Demir Boa É o Ademir O Demir Ele vem aí Junto com a GKS lendária Tá bom Aqui tem as informações Ó A Nyx Star Trek Ela vem aí Com a HSL405 Lendária É Demir Darkspear É Vem com a GKS Lendária também A Sofia Vem com a Fenec Lendária Que o Gore Vem com a M4 Lendária E aqui ó O passe de batalha Que vai voltar É esse aqui Da Season 4 Lembra? Spurling Burn Então esse é o passe Que vai voltar no cofre Tinha rumores De que ia voltar O passe lá do Ghost Season 1 Mas Era somente rumores Pessoal Nada confirmado Tá bom Vai voltar Esse aqui é o Muerte Scarlet Alex E Scylla Junto com a M4 A GR556 Rizzleback Rez Quem não conseguiu pegar Vai aí Conseguir agora Ter a chance De pegar esse passo De batalha Também tem a MK2 Entre outras coisas Tá bom Então Essas são as novidades Referentes A próxima temporada 2 Lembrando Próxima quarta-feira Dia 22 Às 21h Chegando a nova temporada Atualização Chega um dia antes Ou dois dias antes Acredito eu E lembrando também Na próxima temporada Não Tem reset de ranked É só na Season 3 Beleza Então é isso pessoal Se curtiram o vídeo Tamo junto Forte abraço Fique com Deus Fui e falou Um abraço M2Games Valeu Tchau Tchau Obrigado.